Salve turminha, vamos embora para mais um draft começando com 98, quando a gente começa com 98 a primeira coisa que temos que fazer é deixar o likezão, se inscrever no canal, passar no canal secundário de games no Futimeme Turma, to com muita vontade de gravar aí vídeos sobre as figurinhas e o álbum da copa, mas eu não tenho meu ainda cara, não tenho, chegou, vou até tomar mágoa que eu to nervoso para vocês terem uma ideia, hoje consegui comprar o álbum da copa, essa figurinha que lançou hoje aqui no Canadá, até chegar na minha casa vai demorar uns 3, 4 dias, eu acho até lá eu tenho que esperar, eu só passo vontade mesmo, que eu vejo todo mundo lá no TikTok, no Instagram, no YouTube mesmo, fazendo unboxing, incompletando o álbum e eu fico só na vontade, triste, que demorou para sair, infelizmente, enfim Galera, antes deixa eu mostrar o nosso incrível patrocinador Blaze, para quem não conhece, é uma plataforma onde você pode jogar os jogos que eles têm disponíveis e ganhar uma grana, mas lembrando, você só pode fazer isso se você tiver mais de 18 anos, tá? Vem comigo, vou jogar Mines hoje, tá? Tenho aqui um total de 9.646, já tá aqui a quantia 2.000, vamos aumentar um pouquinho, né? Vamos botar 3.000, como é que funciona? Eu tenho que achar os diamantes Se eu achar a bomba, eu vou perder, tá? Dá um medinho Já dá para retirar, né? Sabe por quê? Olha só, a gente termina com 13.958, deu uma subidinha boa, né? Ganhamos aqui 7.311, foi ótimo, foi perfeito e olha a parceria legal que a gente está com a Blaze, se você entrar, fazer sua conta e depositar pela primeira vez você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até 1.000 reais, porém, tem que usar o cupom LUKE esse cupom que vocês estão vendo aqui Outra coisa, para depositar, eles aceitam diversas maneiras de depósito, tem Pix, que é o mais fácil tem cartão também, então tem tudo ali, muito fácil para você fazer o depósito E para terminar, está rolando aí o sorteio semanal de inverno com a premiação de 1 milhão de reais Então é isso, tá? Dá a dica aí, quem quiser, vai lá, usa o cupom LUKE e tenta, beleza? Tamo junto agora, bora para o vídeo aqui Que o nosso draft seja bom, pelo menos, né? Já que o álbum está demorando, então que o draft seja bom Se guindosir aqui é até que interessante, mas vamos pegar o Capitão Kantê Eu estava pensando, né? Quando eu tiver as figurinhas na mão, aí vai rolar muito vídeo Vou trazer a treinadora para abrir com a gente, eu vou também fazer um draft das figurinhas, inventar alguns desafios E aí vamos ver, mano, eu estou muito doido, porque eu vi que agora tem as cartinhas raras, né? Tipo o Legends, tipo tem o Ney Legend, tem o Messi Legend Até o Dedeko tirou o Messi Legend, mano O Dedeko teve uma sorte absurda, cara Ele conseguiu tirar uma figurinha, tipo, porra raríssima, tá ligado? Muito, muito top, eu estou com muita vontade de abrir essas figurinhas, esse álbum da Copa logo aqui na minha frente Vamos embora, vamos embora Começou a vir umas cartinhas bem boas ali, vocês viram, né? Temos o Marquinhos 95, esse lado aqui está bom, hein? Ó, 98, 95, se eu inverter aqui dá bom? Dá ótimo Ó, que delícia, mano Que isso? O lado aqui está forte O draft de ontem, a gente conseguiu 3 jogadores 98, o que foi muito bom também Foi muito legal Ih, rapaz, agora me botaram aqui numa decisão complicada, né? O Guilherme, que é o brasileiro, linca com o Marquinhos O Robertson, linca com o Kantê Vou pegar o brasileiro, vai Melhor do mundo tem jeito, receba, né? Receba Na direita aqui a gente não teve tanta soja assim, mas vou pegar o Florenzi, que é italiano E no gol, será que vem um Donnarumma Totti? Não, não vem, rapaziada Não vem, foi triste, tá? Ninguém quer saber desses goleiros aqui O Begovic era bem bugado lá no FIFA 16, 17 Eu não sei se vocês lembram Mas era um goleiro bugado, ele não tinha cartinha alta Mas, mano, catava tudo Opa, 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 opa Opa, Série A tinha aqui, pode ajudar, hein? Com o Florenzi ali, manos O Gomes, tem o Van Dijk também, é verdade Van Dijk também é interessante Mas aí, cara, vou pegar o Gomes aqui A gente vai ganhar um pouquinho de entrosamento Agora é torcer pra aparecer também Opa, opa, o Bremer pode ajudar ainda mais Caraca, o Bremer vai ajudar muito Aí o Gomes vai pegar um banco Aí, é o goleiro, mano A parada agora é o goleiro Tem que vir um goleiro bom pra gente Ai, não O Donniei não faz assim Ferrou Ah, ferrou muito Caramba, me ferrei no gol Pô, jurava que ia vir um goleiro bom, mano Agora ferrou Ah, agora vem os caras bons no meio campo Tô precisando de um goleiro Oscar até que interessante Tem o Sancho Vamos pegar o Oscarzinho Tá cheio de brasileiro, mano Os brasileiros resolveram brotar aqui, hein? Opa, 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 opa Ah, 0,96 Isso é interessante Cachar esse Hazard em algum lugar aqui, né, mano? E o Casemiro que foi pro Manchester Tá aqui no Real Madrid ainda, cara Mas baita contratação Fazia tempo que eu não via ele, mano Ele é o imparável Só que não vai me ajudar em nada Isso que é triste, né? Só se eu fizer isso Aí a gente tem o Ronaldinho de ponta direita Que não é ruim também não, tá? É, o Ribery 98 O Ronaldinho 95 Só no mundo da Donniei Mas enfim A gente releva Cara, eu tô curtindo o time O problema é o goleiro, né? Esse goleiro aqui me quebrou legal Oh, boa demais também, Donniei Que isso? Os dois icons que vieram Não me ajudaram em nada o entrosamento Mas aí eu posso fazer isso aqui agora, ó Ou não Não, pior que não Pior que não, mano Fiquei preso aqui, hein? Essa é a parada, né? Mas se eu botar o Hazard aqui Tirei pouco Tira um só Enfim Icons legais Porém Não me ajudaram muito Opa, Little Colto É o dia dos brasileiros, velho É o dia dos brasileiros Ah, vou botar o Codinho aqui, Danis Vai o Codinho aqui de MSC Agora um atacante da Premier League Teria que aparecer aqui Pra salvar a gente Uh, papai Pior que não vai me ajudar Esse Haaland 95 Maravilhoso E o Pedro? Ajudaria? Pior que não também, né, cara? O Pedro também não ajudaria aqui, velho Mas como eu tô com um ataque fraco E a meiuca tá boa praticamente, né? Eu vou pegar o Haaland Essa é a verdade Essa é a mais pura verdade de todas Olha o Sterling em ponta esquerda Ajuda? Não É, o goleiro quebrou a gente Uh, e o Traíra chegou Vai ajudar muito Vai ajudar muito O Traíra chegou Tá Ficou um time legal, mano Mbappé Ronaldinho Coutinho Tem Marquinhos também Que é bom demais O problema foi O goleiro, cara O goleiro quebrou muito a gente Ainda tem o Hazard aqui, ó Dá até pra tirar o Coutinho O que doeria Mas o Hazard é 96, né, cara? Mas vamos deixar o Coutinho titular por enquanto Mas pra melhorar ainda mais o entrosamento Ó, o Verratti tinha que ser titular Deixa eu fazer uns testes aqui É, teria que ser assim Cara, o banco foi forte, mano Eu vou olhar o entrosamento geral da galera Mas acho que não vai ter ninguém abaixo de 5 Que já é suficiente aí pra gente jogar bem A parada é o goleiro mesmo O goleiro quebrou a gente num nível, mano Absurdo Mas se você pega o banco Foi bom pra caramba Mano, a gente tem dois jogadores aí Fracos O goleiro e Os dois goleiros, na verdade Depois É tudo acima de 84, cara Só pra vocês terem uma ideia Como ficou bom isso aqui, mano O goleiro quebrou completamente a gente Entrosamento individual de todo mundo Tá bom tirando o do goleiro Ou seja Se a gente tomar chute É gol, rapaziada Não tem pra onde fugir E a gente tem Mano, o ataque tá topíssimo, né Trio aí Tem também aqui o O Haaland Tem também aqui o Felipe Coutinho Eu vou botar esses caras aí pra jogar Com certeza Tem Hazard também Então assim O time tá bom O problema foi o goleiro E nem no treinador a gente vai se dar bem, cara Que droga, mano Até no treinador deu ruim Deixa eu pegar aqui o cara do Campeonato Espanhol Classificação altíssima Entrosamento Mais ou menos Porém A maioria dos jogadores estão bem Tirando o goleiro E vamos pro jogo Se eu tomar chute Já era, eu acho, hein Vai ser tenso ali Pro goleiro segurar Rapaz do céu O cara tá com o Jota É o Jota ali O Cristiano Ronaldo Interessante Fez uma dupla portuguesa fortíssima Vamos lá, hein O que vai rolar aqui, mano Verratti vai comer um banco Eu não vou botar o O Hazard, não Eu vou botar o Felipe Coutinho Tá, vou botar Vou dar moral pro Coutinho E vamos com esse time aí Vamos ver se vai dar bom Esse time O negócio é apostar No ataque, né Já vi Tá com delay Nos passes aqui Mandei fazer O passe Demorou 3 anos Pra fazer Ó Ó o homem Ó o homem Ai, na hora do passe, mano Ó o Marquinhos Esse Marquinhos aqui É um monstro, mano Já deu um xiga Pra lá no 6-7 Ó o Coutinho Coutinho Nossa Pensei que ia tomar, pô Piscantei Aí é Casemiro tirou bem Boa Aí, aí Aí é Aí é a nossa linguagem Boa Quem é aquele no meio ali, mano Quem é isso aqui Que isso Quase sem golaço Era o Bremer, mano O zagueirão tava lá na frente Entendi Foi nada Aí o Ronaldinho já Bem demais O Ronaldinho jogando aqui Improvisado Mas é isso aí Aí o Coutinho Brinca bem Pô, Cantei Que passe, mano Ó o lance perigoso É tu aí, filho Ai Nossa O goleiro pegou, mano Ó o goleiro Fazendo milagre Improvável, goleiro Boa, Zambrota Aí o Brincou agora, mano O Ribeiria agora brincou Ai, dominou mal pra caramba Mbappé, mano Ai, ai, ai Deu ruim agora, hein Ai, ai, ai Vamos ver Vai dar ruim Isso aí Voltou pra ele Bernitz Improvável O goleiro salvou De novo, mano A gente tá vacilando Aqui atrás Boa, Casimiro Pra fora Mano, tô com uma sorte Nesse jogo Sem zoeira Que sorte que a gente tá Já era pra tá perdendo Dos 2x0 Pelo menos 3x0 Vai, goleiro fez duas defesas difíceis Boa bola Ai Não Vou ter que mexer no time Não tá legal aqui atrás O Casimiro vai ter que pegar um banco E a gente vai reforçar aqui Com o Hazard Vai ser isso Bora, Hazard Bola pra ele Mbappé Perdeu Mbappé não tá encaixando uma, né Que bola, hein Vai, 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 filhão Ficou pra trás do Coutinho Hum, golaço Demorou pra gente tomar, mano Demorou O time não tá fechando O Cantei acertou um chutaço lindo Agora não tem nem o que falar do goleiro, né Que já fez muito milagre Apesar de ser um goleiro Overall baixo Pô, eu cantei 98 também, né, mano Vamos concentrar Vamos concentrar que dá, mano Tem que acertar aqui O ataque A defesa já tá, coitada Sofrendo Vamos lá Hora da verdade Precisamos empatar esse jogo aqui Boa jogada Opa Falta demais Cartãozinho amarelo pra ele Vamos lá Hum, quase Quase, 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 quase Quase que o Mbappé fez Vai, Mbappé Olha o Zambrot Ah, cruzou mal demais Hum, Cantei 98, hein Olha aí, mano Dá uma roladinha Aí não, né Boa jogada Vai, Coutinho Foi forte Jogadaça do Cantei agora O Ronaldinho já deu uma Vai Ah, mentira, mano Que isso, Mbappé Pô, Mbappé Vai se tenar, mano Tá fazendo tudo mesmo Jogar futebol hoje aqui, cara É uma cartinha excelente dele, velho Mbappé Pô, Mbappé Não é possível, mano Que ele não vai ganhar uma na velocidade Boa jogada Ó o Ronaldinho Cruzamento Mbappé Pô, a Mbappé se afastou da bola, mano Vocês viram? Faz o gol, Mbappé Ah, mano Não dá Tá com alto o bloco ali na frente do zagueiro Não tem jeito Faz o gol Finalmente Finalmente Mano, a gente tava massacrando Não queria entrar de nenhum essa bola Tá maluco Ah, pai do céu Empatamos Vamos buscar no finalzinho do jogo Pô, tabela Não consigo parar o Ronaldinho Escantei Vai lá, Mbappé Faz mais um, então Faz mais um, Mbappé Só faltava, hein Só faltava Nossa Quase, mano Quase Vai acabar Vamos pra prorrogação Vamos pra prorrogação A gente jogou mais no segundo tempo Eles jogaram mais no primeiro tempo Tudo igual Vamos decidir na prorrogação, então Ó, boa bola do Ronaldinho Mbappé Ai, catou, velho Fazer mais uma substituição Eu acho que eu tenho Deixa eu ver É, vamos botar um Gomes lá atrás Vai Boa Pô, foi falta isso aí, mano Foi falta O cara fechou aqui A meioquinha Agora não Errou o passe Cantei, mano A gente tirou o zagueiro dele dali Não sei se vocês viram O Maldinho tava lá longe Mas aí errou o passe É um passe mais fácil Bora, Hazard Vou jogar do Hazard Solta o pé Ai, catou, mano Bora, Gomes Ele entrou aqui, mano Pra fazer isso Tentar fazer isso, né Vamos pro segundo tempo Da prorrogação O cara botou o Ginolá Será que é o Ginolá 98? Bora, Ronaldinho Ronaldinho foi esperto Mbappé Não Mbappé Tá maluco Mano, como que ele perdeu esse gol? Mano Impossível, velho Olha o Ronaldinho O gol mais improvável da história, mano O que que foi isso? O que que foi isso, mano? O gol mais improvável Bom jogado Faz o gol Vamos Pra acabar Pra acabar 3x1 Virada Virada gigante Acabou a partida, mano O jogo Pegado Tá Primeiro tempo Ele foi melhor Segundo tempo A gente foi melhor Na prorrogação A gente amassou ele Não teve jeito A gente foi melhorando devagarinho Na parte dessa Foi verdade Segundo tempo em diante Só deu a gente E 3x1, né E mano O gol mais improvável Dos últimos drafts Que foi aquele gol Ali do Ribeir de cabeça Esse vocês estão vendo aí O editor botou pra vocês Mano Improvável demais Ele encobriu o goleiro Com essa cabeçada A bola veio de longe Pra caramba Enfim Vencemos Vamos ficar por aqui Hoje, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo